Olá, tudo bom, gente? Eu sou a Cláudia, trabalho na Potemaker, gestora de eventos e parcerias de marketing. Estive aqui hoje presente no painel para contar um pouco das nossas experiências nos eventos, tanto físicos quanto líquidos. Contamos um pouquinho todos os desafios que a gente teve quando a gente saiu do físico para o digital e fizemos uma troca muito gostosa com a plateia, dos profissionais que cuidam dos eventos, falando um pouco de todos os desafios, falando de conteúdo, falando de humanização e da experiência. O mais importante que a gente falou foi uma das experiências que a gente tem que trazer para a nossa audiência. Então, a gente fez uma troca muito gostosa hoje e conhecer um pouco desse destino maravilhoso que é a Foz de Iguaçu, para que a gente possa levar isso para todas as pessoas fora e que possam vir aproveitar de tudo que o destino oferece.